Fala galera, aqui é o Bolto com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui na nossa conta começando 08 extremamente forte e vamos entrar aqui galera na central de transporte aqui porque é uma área doideira, vamos entrar aqui tanto para estar vendo se vem peças ali do assentamento, principalmente o compensado pronto, que é o meu maior objetivo aqui. Vou encher um pouco com cenoura aqui, e também galera, o que eu estou querendo também são peças do Tank TV, a gente precisa ali do polímero de carbono e do filtro de ar, quem sabe não venha aqui, se vem aqui está de boa do de boa, já vai deixando esse olhar aqui no final, compartilhe o vídeo com o amigo, este não é o modo econômico dessa localidade, é o modo de boa, é o modo tiroteio, é o modo que os zumbis tem que sair correndo senão eles estão ferrados, é esse é o modo que a gente está fazendo, vamos pegar os itens aqui, aquele mesmo esquema, a gente junta tudo aqui, num baú só, sendo bom, sendo ruim, e depois a gente leva tudo, leva tudo, a glock sem modificação, então ela vai ficar aqui, vamos continuar, na verdade, vou deixar vocês aqui, deixa esse aqui, o drone não dá para pular, deixa esses aí para a gente liberar espaço, só, que eu sei que ali onde a gente vai, a gente vai pegar uma quantidade de itens ali, então, depois eu pego aquelas armas ali, para a gente ir para as outras áreas, toma aí, vamos aí os zumbiseiras, vem cá se os bichão chato, ó, tem um por trás aqui, ó, vem todo mundo aí, ó, ah, não pegou em todo mundo, acho que pelo menos faltou só um, né, o alvo, o alvo que a shotgun pegou como prioridade ali, estava no canto, ao invés de estar no meio, né, aí é sacanagem, ó, aí vai habilidade, 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 aí, os dois tomou pipoco, beleza, com mais cenoura, mais uma glockzinha, e simbora, que simbora, vamos aqui, vamos aqui, pior que eu não sei se já vai vir o boss, então, vamos eliminar esses bichinhos aqui, ó, habilidade, habilidade, encheu, e toma, tira aí, beleza, então, como eu não sei se vai vir chefe já agora, vamos, eu vou gastar essa shotgun aqui, ó, com mais uma cenoura, ó, aqui não é o boss, vai, vem, 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 seus bichinhos, vem, seus bichinhos, vai, ó, habilidade e glockzinha, ó, agora sim, eu acho que vai vir chefe, hein, então, ó, vamos de acasona aí, ó, aí, imaginei que ele ia vir, hein, seu bichão chato, vou lascar muito tiro no C aí, ó, ó, vai me dar um supapo aí, eita, o ruim que é aqui, galera, não pode dar o luxo de ficar com a vida baixa, né, fica com a vida cheiona, ó, somente que daqui a pouco ele começa a dar um golpe que tira tudo, se você tiver com um pouquinho, tira quase tudo, mas se você tiver com um pouquinho de agastro de vida, ele vai tirar, te matando, ó, vai fora, vai fora, quebrou a arma, bichinho resistente, cheio de vida, véi, ó, eita, me tantiu, me tantiu, me tantiu, me tantiu, o problema ali é que eu sou obrigado a encher um pouquinho de vida com um kit que enche sem, mas, tá de boa, ó, já tá começando a gritar, esse aqui, ó, esse golpe aqui tira demais, ai, meu Deus do céu, nossa, ó, tá vendo, ele quase me mata, quase me mata, se eu tivesse com um pouquinho menos de vida ali, eu tinha morrido, então, se você queigou pegar ali, o ideal é você ficar com a vida totalmente cheia, ih, acabou, acabou, ai, eu troquei, destroquei, ó, e, ó, ah, seu gritão chato, não, 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 deixa eu pôr uma escura ali, fica gritando aí, nossa, aí, tem que ter cuidado com esse golpe, este é o golpe que tem que ter cuidado, Tem que sempre estar girando para esse golpe que eu não pegue, olha. Tá doido! Enchendo vida! Enchendo vida! Enchendo vida! Enchendo vida! Ih, me pegou! Ah! Bichinho doido! Ai, ai, ai! Olha! Olha! Vamos na Glock! 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 Vai fora! Agora você já era! Ah! Me pegou! Me pegou! Me pegou! Aí, galera! Tá doideira esse bicho! Ainda ficou um zumbi aqui, olha! Ficou uma zumbi ali, velho! Ó! O moço, pô, meu... Era você ali, não? E aí, zumbizão rápido! Deixa eu colocar você aqui, você aqui... Vou dar você, você e você! Ó! Você vai acordar? Ó! Tem mais zumbizinho ali, ó! Todo mundo cair! Não dropou nada? Ah, não! Esse aqui tem um trem aqui, ó! Eita, obtido! Ó! Ganhei um violão! Haha! Ganhei um violão, galera! Eu não lembro de ter ganhado violão aqui em outras situações, não, hein! Deixa eu ver aqui! Acho que não tem nenhum loot aqui! Ah! Tem esse loot! Esse loot aqui que eu tô sentindo falta! Aí, ó! Tem um tantão de coisa, velho! Tá maluco? Vamos guardar aqui! Ah! Ih! Vou pegar minhas armas aqui de volta! Minha cura! Vamos aqui pra trás! Lascar tiro nesses aqui também! Ó! Beleza! Beleza! E eu sei! Já levanta aí! Quer levantar? Levanta! Levanta logo! Beleza! Vamos aqui! Como eu tirotei, ó! Conseguindo até mais um leve aqui da temporada! E mais itenzinhos aqui pra nós! Vamos seguir aqui, ó! Agora vamos entrar aqui! A habilidade ali já tá cheia! Já tá de boa! Porque esse bichinho aqui, ó! Vai tomar a habilidade! E tiro! Porque esse fica enchendo a própria vida ali, ó! Não pode ficar dando muito mole, não! Ó! Tem uma ali que já consegui a vida toda de volta, né? Ah! Bichinho chato! Beleza! 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 Jogar mais itens pra cá! Ó! Por enquanto as armas sem modificação vão ficar guardadas! E agora que eu vi, galera! Que era pra mim ter colocado a armadura da SWAT pra enfrentar o chefe! E esqueci! Esqueci! Agora tá de boa! Agora já foi! Já já foi! Já já foi! Já era, bichinho! Já era! Já era! Já era! Já era! Já era! Vamos aqui! Vamos aqui! Vamos aqui! Beleza! Ó! Esses aqui, ó! Lascar a habilidade neles! E... Ai! Ai! Tem que ter cuidado com esse cuspidor chato aí, ó! Tô com veneno! Tô fugindo do cuspidor! Tô girando! Você fica doido! É! Acha que ia cuspir! Não funciona! Faz que eu morro! Já vou usar esse aqui pra tirar aqui do... Dos meus itens! Ah! Deixa eu esvaziar mais aqui, ó! Vou comer esse aqui! E vamos lá! Pra... Baú da escada! Aqui já não cabe mais, ó! Então vou guardar aquele outro baú ali! Então, galera! Baúzinho da escada aqui! E aí, ó! E aí, ó! Mais uma glockzinha ali! Gasta! Né! Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! E... Vamos pra quê? Ó! Tira em tu aí! Ficar cuspindo em mim não! Ó! Enchindo! Nossa! Aqui que eu tenho que encher vida mesmo, ó! Três cuspindo em mim ali pra você morrer é um abraço, tá? Pra você morrer ali é fácil! Ó! A caixinha aqui, mano! É a caixa que eu interesso! É essa que eu interesso! Vai! Fala que é a que eu quero! Fala que é a que eu quero! É a que eu quero! É! É! Esse aqui é o objetivo dessa localidade, galera! Ah! Quase que eu consigo fugir do cuspideiro! Não é essa arma que eu quero não! Tá doido! Beleza! Vamos seguir! Vamos seguir! Pegar mais itens! Vamos pegar mais itens! Essa localidade é uma chuva de itens! Descendo aqui, vamos nos preparar! Colocar o tratador ali! Com você! E vamos tacar essas armas aqui! E simbora! Vem um de cada vez! Vem um de cada vez! Beleza! Um já foi! Vamos aqui! Vamos abrir essa caixa aqui, ó! Que que amarrou isso aqui nessa correntada louca, velho? Você tá maluco? Maluco! Vem tá que eu tô aqui perto da porta! Já vou deixar uns itens nesses baúzinhos aqui! Já vou pegar o do caminhão aqui também, ó! E já vou guardar ali embaixo! Não precisa aqui! É porque se vier muitos itens no outro baú eu não consigo colocar aqui, né? Então já vou guardar aqui, ó! Agora sim vamos enfrentar os zumbis! Ah! O outro entrou na frente, velho! Não! Deixa eu detonar o outro primeiro! Aí! Ó! Essa arma aqui! Faia também pra dedéu! Ó! Achei minha vida! Tchau seus parasitas! Comer uma cenoura! Cadê? Tem mais um! E tá faltando um zumbi! Ele aqui! Sentir sua falta, velho! Que que é isso? Beleza! 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 É por isso que eu guardei os outros itens lá! Porque eu tenho que pegar esse baú e o baú de cima! Aí pode ser que dependa da quantidade não coubesse, né? Então... Vamos lá! Vamos lá! Vamos subir! Vamos subir! Vamos ver se vai em pecinhas do drone ele também! Ó! Já vou escanear essa caixinha aqui! Enquanto ele escanear essa caixinha! Vamos pegar esses itens aqui! E... Vamos voltar lá! Ó! Pecinhas aí! Top! Então aqui galera! Vamos ver qual caixinha! Já até sei qual que vai ser, né? A gente tem essa! Tem essa! E tem essa! Com certeza essa! E tomara que venham os compensados prontos! Compensados prontos! Por favor! Vem os quatro compensados prontos! Vem! 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 Quatro compensados prontos! Que era o nosso objetivo aqui! E entre eles! Vem! Outros itens top! Tijolo! Galera! Essa! Essa talbinha aqui! Vem! Outros itens do assentamento! Muito! Sensacional! Tá! Esse daí! Era o meu real objetivo aqui! Tá! Então aqui ó galera! Vamos! Voltar lá pra cima da escada! E ir pro outro lado lá! Então estamos aqui! Vamos atirar nesses bichinhos! Ó! Vocês também! Já era! Vou comer cenoura! E vamos continuar aqui! Vamos pegar essa aqui que vem uns trenzinho não tão bom! Ó! Feitão! A revista aqui de motoqueiro! Modificação repetida! Como sempre! Vamos descer! Vamos descer! Vamos aí ó! Vamos! Beleza! Muitos itens né! Cê tá doido! Ó! A cospa aí de novo! Beleza! Aí já não vai caber itens aqui ó! Ó! Apesar que essa armadura militar aqui já... Já tô quase pra trocar ela! Ó! Vamos pegar essas armas aqui! E se embora! Ó! Os explosivos! Os explosivos tem que tomar cuidado! Porque eles explodem sem deixar espaço pra gente fugir deles! Aí é danado! Aí ó! Aí! 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 Ó! Aqui na... Na beiradinha! Já era esse! Vamos! Ele defendeu no finalzinho! Véi! Vamos! Vamos! E vê que esse vai defender no finalzinho! Que coisa igual o outro! Agora os dois estão no finalzinho ó! Ó! Beleza! Mais itemzinhos aqui pra nós que não vai caber! Né! Mas já vou jogar... Essa glock pra cá Você pra cá, me dá a senhora pra cá Daqui a pouco eu volto pra pegar Esse daí E vamos nesse aqui de baixo Tira o Tentu Tira o Tentu Beleza Mais itemzinhos aqui Essa armadura militar Não vai Deixa eu guardar esses ali em cima E vou pegar esse que foi aqui embaixo Faltando Então galera, olha aqui o tanto de itens Que temos aqui Aqui eu temos esses itens Muitos itens aí Muito tops Aqui também Vamos pro lado de cá O de fora está na minha mochila Aqui Temos aqui Acho que não veio nenhum filtro de ar E polímetro de carbono Mas tudo bem E temos esses aqui Vou levar os primeiros Depois vou levar o restante aqui Mas muito itens da hora Muito obrigado Eu sou o Balto Te vejo no próximo